E aí galera, estamos aqui na Mipo BR com o Renato... O rapaz atrapalhando aqui. Desculpa. Os amigos, que tudo bom? Opa, oi gente, oi, tudo bem? Ó, easter egg aqui ó, criador do... Wand Wonders. Tá com o que? Com a expansão, é? Expansão mundo, a expansão mais esperada do mundo. Então, Renato vai falar de tudo aqui pra vocês. Muito obrigado, agora dá licença. Vou dar uma licencinha. Tchau gente, um prazer, obrigado. Isso é lindo, obrigado, sou seu fã. Obrigado. Novidades aqui no DOF, que estão aqui já pronta entrega. Expansão mundo do Wand Wonders. Expansão que traz ali nove novos monumentos. O pessoal reclamava, mas a faixa doze tem pouco. Agora tem mais, tem mais nove. Você pode jogar eles no modo normal. Tem as cartas pra você jogar no jogo sem dar nada de regra, só monumentos novos. E tem o modo mundo que traz ali objetivos pros monumentos. Então eles podem te dar pontuações a mais, né? Um ponto, dois pontos, três pontos, de acordo com como você completa alguns objetivos. Então é um pouquinho ali mais de complexidade pra um jogo que ali já é family family plus, né? Então... Fala sobre esse momento da transição do jogo que foi criado aqui e a galera, o Tom Vessel veio, curtiu e já levou pra internacional e tá fazendo sucesso. Já foi esgotado nas feiras. Fala aí da repartição pra Bipo BR. O que é que ela achou disso? Cara, pra gente é sensacional, espetacular. Porque são pedidos pros jogos brasileiros em si. Porque a gente conseguiu atingir uma camada de público que a gente geralmente não atingia. A gente já tinha jogos que foram exportados. Paper Dungeons tinha vendido mais de 50 Bicops pelo mundo. O Lula Mares. Mas o World Wonders já aconteceu em um patamar que a gente até nem tava esperando pra agora, assim. Então trouxe bastante visibilidade pra gente pros projetos, tanto da Bipo BR, né? Do nosso filme de Guitodon, quanto pros outros projetos brasileiros, né? Tanto que a gente viu na sequência ali a galera fechando o Bom do Video Game e vários outros projetos, né? Tendo fechado inclusive com a mesma editora lá fora, que é a Arcane Wonders, que tá abrindo as portas também de uma forma bem legal. O Comic Hunters vai sair de novo lá fora, né? Por conta dessas parcerias também. Então com certeza trouxe muita visibilidade pros jogos da Mipo, que é sobre o Lipo e pros jogos brasileiros em si. E fala pra gente o que é que tá vindo por aí. Porque assim, nesses momentos de ver a galera, aproveita aí. Anúncios! E quais são os anúncios? Anúncios. A gente anunciou hoje seis novos jogos, seis novos produtos aí. Primeiro, ano passado no DOF tivemos aí Render Nysia. Sim. Ele foi em todas as editoras, ele tinha jogos com todas as editoras e não tinha nenhum da nossa. Pois é, toda editora tem que ter um jogo Nysia pra chamar de seu. Nysia pra chamar de seu. Exatamente. E nós estamos desenvolvendo a parte temática, a parte visual, o design e fechar ele como produto. Então o produto tá em desenvolvimento, ele tá praticamente finalizado, a gente tá nos últimos detalhes dele. Pra chegar no final do ano. Então, provavelmente pro Natal aí você vai ter um jogo Nysia da Nipo BR pra presentear aí os coleguinhas. Family? Cara, ele é bem Family. Regras simplíssimas, simplíssimas. Você pega uma peça sua e coloca dos lugares que os aliens estão invadindo a Terra. Eles invadem geralmente em quantidade de jogadores mais dois. Então sempre vai estar sobrando ali. Você vai poder depois salvar esses lugares, né? Tirar as bases aliens de lá. E aí você, cara, tem objetivos assim, particulares, privados, cada um tem o seu próprio objetivo. E tem objetivos abertos, que todo mundo pode fazer no final do jogo. Então é um jogo bem tático, assim. Você começa o jogo, cada um na sua, paradinha e tal, no meio do jogo, tá todo mundo em pé. Não bloqueia ele, senão ele vai fazer mais pontos. Não, mas se você me bloquear, você vai deixar ele livre. Ah, então eu vou bloquear. Então você tem aquela... Nós somos os aliens? Nós somos as forças dos Estados Unidos defendendo os Estados Unidos da invasão alien. Mas competitivo? Competitivo, 100% competitivo. Coisa, né? É aquele joguinho do Blizzard com o tabuleiro hexagonal que você coloca um disquinho de madeira e a partir dele desencadeia coisas. Beleza, beleza, ótimo. Então esse é o primeiro. O segundo é um outro jogo nacional, que é o Fjordlands. Opa, com miniaturas. Com miniaturas, a princípio, não sei se vai ficar exatamente assim, o que vai mudar. Mas é um jogo de corrida Battle Royale. Ou seja, é o Ranger Games ali, os jogos vorazes. Você vai ter que chegar lá no objetivo dos outros jogadores e tentar atrapalhar eles com seus poderes. Os personagens, cada um tem um foco. Tem o cara da barreira, o cara do fogo, do gelo, o da pancada, o cara da morte. Sim. Tem essa pegada aí. Estilos diferentes. Estilos diferentes, é. Temos aí para os amantes de carteado o Nanatoridori, jogo japonês de carteado também. Não dá para chegar aí, como a gente está até o final do ano também. Vai ser uma versão em parceria com o Amaldito Games, uma versão bilingüe, português e espanhol. E ele é, qual dos estilos de carteado? Ele é Climbing. Climbing? Climbing não, ok? Isso que é Climbing, escalada. É para a galera que curtiu Scout, vai ter mais um joguinho aí nessa pegada para jogar. Ai meu Deus. E agora vamos para os jogos grandes. Esses são os três jogos grandes. O primeiro... Quem já sabe, no canal temos vídeo sobre o Imperium Lendas. E agora chegou o que? Vai chegar o que? A primeira temporada lá, vamos falar assim, não tem sinal oficial, mas eu vou considerar. Estou criando. Ela é Lendas e Clássicos. Então são lá 16 facções, cada uma traz 8. Por que não fazer uma caixa grande? Então foi feita uma caixa grande com 14 civilizações novas. Novas, todas novas. Um modo novo de jogo, que tem o comércio. E aí para você adaptar para as caixas antigas, vem 50 cartas das outras civilizações para você poder utilizar essa mecânica do comércio. Então ele também atualiza o jogo para a nova mecânica que traz aqui. Quem curteu o Imperium. São 14. E são as facções mais doidas. Aliens. O Horizonte. Agora tem uma... O Horizonte. O Horizonte é a limite. Então, bem legal também. Vamos falar desse aqui primeiro. Que é uma continuação do nosso Tainted Grail. Um jogo aí de história que o pessoal curtiu e jogou bastante. Então traz a nova versão que é uma continuação da história e traz mecânicas melhoradas baseadas no que a comunidade reclamou que não gostava muito do primeiro. Então eles trouxeram ali e o pessoal reclamava que tinha que ficar muito lindo buscar comida. E às vezes você perdia muito tempo ali para não fazer aventura. Então eles fizeram mecânicas para que você possa aproveitar mais aventuras e ir mesmo buscar... Criaram uma mochila para levar a comida. Exatamente. Não estou brincando. Não sei se é isso não. Também não, porque a gente não jogou. Está no processo de tradução também, de localização. É muito texto, gigante. Está levando meses. Só a tradução está levando em 4, 5 meses. Mas pelo menos está fazendo o trabalho de tradução com afinco, dando olhado. Uma curiosidade que eu tenho sobre tradução. No caso de vocês, vocês botam tradutores que trabalham com jogos de tabuleiro? Ou um tradutor? Como é que é? Tem uma revisão com quem joga jogo de tabuleiro? Porque a gente sabe que tradução tem certas coisas que acontecem. E às vezes você olha assim e faz... Se esse cara jogasse jogo de tabuleiro, perceberia alguma coisa diferente nas nomenclaturas? Vocês estão botando quem para traduzir assim? Temos aí alguns tradutores. Então a gente tem a Maria do Carmo, Desanini, o dono do estúdio, que ela traduziu muitos jogos, né? Grandes livros de jogos de RPG, Kadevir, Galápagos. Tem várias outras editoras, então ela também traduz para a gente alguns jogos. Realmente esses com mais texto, a gente passa para ela também. Então é ela que está traduzindo o Planet Grail. E temos, por exemplo, o Romir traduz algumas coisas também para a gente. Ele é uma pessoa que para regras, cara, ele acha assim... Está com algum problema de regra, o que a gente faz? Manda para o Romir dar uma olhada que ele vai achar se tem alguma inconsistência ou não. E às vezes ele vai lá para o manual de não sei aonde, do original... Não, a gente está corrigindo... Assim, não foi nenhuma nem duas nem três. A gente corrigiu o original lá de fora várias vezes. Várias vezes, sim. Várias. A maioria das posições vem com erro lá de fora. E aí a gente... Oh, plano! Tá aqui! Ou às vezes faz alguma coisa que a gente quer sugerir, né? Podemos fazer isso? Eles gostam tanto que adotam nas outras edições internacionais também. Show! E o último aí? O último é o nosso Pokémon de dragão. Oxi! É o Dragon Eclipse. Um jogo de miniaturas, de duelo, que você é um captador aí de dragões. Você vai captar dragões, né? Colecionar eles e disputar batalhas com seus amiguinhos. Simples, como na vida real. Como na vida real. Fala lá, Pikachu de fogo! Taque ele! Essas coisas. E o visual, assim, apesar de a gente estar comparando com o Pokémon, ele tem... Essa é uma miniatura do jogo? É a miniatura do jogo. Mas tem... É um jogo que tem muita, mas muita miniatura mesmo. Porque eu vi assim, os desenhos, eles parecem meio... Não infantil, mas assim, algo mais parece o Pokémon, né? Mais tem. Mas o visual aqui também tá parecendo meio sério também. E as miniaturas tão sensacionais. Tem um vídeo lá no canal da Waking Helms. É solo e... Solo ou 2. É... É... É x1. X1. É um jogo, cara... A produção dele tá sensacional. É... Eu nem gosto tanto assim de dragão. Mas saber que eu posso pegar eles e colocar pra fazer uma rinha de dragão depois... Com certeza... Tudo bem direitinho, conforme as leis... Legalizado, segundo as leis dos dragões, né? Tem isso aí. Então... Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.